Nós temos aqui na igreja o projeto da promessa solidária. Um grupo de jovens, de irmãos, de áconos, saem e nós levamos alimento para moradores de rua. Você sabia que faz muito mais bem para a gente do que para eles? Dá uma satisfação, dá uma alegria. Esses dias, ela estava falando com a Pathy, a gente, num dos dias, em vez de levar marmita, a gente levou hambúrguer. Irmãos, o hambúrguer faz tanto sucesso. E uma criança disse para a Pathy, olha, você está realizando o sonho da minha vida. Um hambúrguer. A criança nunca tinha comido um hambúrguer na vida dela. Marmitas, algumas. Mas hambúrgueres, nunca. Você está realizando o sonho da minha vida. Quando você doa, quando você faz algo por alguém, o quanto que isso é antidepressivo. O quanto que isso é um santo remédio para as suas emoções. O quanto isso traz satisfação no seu coração. Tábamos. Então, vamos ver com isso. E aí